Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a 13 e Botafogo É clássico na Copa do Nordeste 2021, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e M18 E é isso pessoal, vamos com a equipe do 13 O 13 que na última rodada acabou perdendo fora de casa 1x0 para o Salgueiro E é o sétimo colocado do grupo A com 5 pontos Encarando a equipe do Botafogo que vem de empate 1x1 contra o Ceará O Botafogo também é o sétimo colocado do grupo B com 4 pontos É os dois times precisando da vitória para ir em busca da classificação E o 13 já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deem seu like aqui no vídeo Me ajudando na divulgação, veem os vídeos da Copa do Nordeste Continuem filmes fortes aqui no canal É isso aí galera, bora para o jogo que promete hein E vem trabalhando a equipe do 13, Maranhão Toca para Alexandre Santana Tentou trabalhar ali com o Resende? Melhor para a equipe do Botafogo É pessoal, quero agradecer muito a vocês que acompanharam aí os jogos pela Copa do Brasil O 13 acabou sendo eliminado pela equipe do América Mineiro E também teremos aí a segunda fase, outros campeonatos, Campeonato Paraibano Quando tiver início aí também teremos partidas por aqui E tamo junto! E desce para cima a equipe do 13 em busca do primeiro gol Dalles vem avançando, tem a movimentação pela meia Ele segurou, protegeu, ninguém passou, ficou difícil para ele Chega a firma, marcação e faz o corte Cristiano Tenta a jogada ali pela direita Toca atrás para o William Machado Marcelo Xavier, domina Toca para Marcos Aurélio Abre aqui na esquerda para o Tsunami Vem avançando a equipe do Botafogo Acabou vacilando ali na sequência Maranhão fica com a sobra Tenta trazer o 13 para cima Bela jogada aqui pela direita Tentou o tapa na meia Chega a fim da marcação Essa bola sobra aqui com o Marcos Bahia Olha a cobertura Olha o perigo! Tentou recuar ali para o goleirão Quase se enrola a equipe do 13 Tem escanteio lá pela direita Vem Chaveirinho na cobrança Mandou lá dentro na medida Tira a zaga Tsunami fica com a sobra Bateu para o gol! Nossa, que chutaço Derrubou dois jogadores Do Botafogo ali pelo caminho Descanteio aqui pela esquerda Vem Mário Bahia na cobrança Mandou lá dentro na medida Tira a zaga Sobrou para a Tsunami novamente A batida para o gol! Olha o perigo! Saiu o goleirão! Salva ali na primeira! Mas a arbitragem para tudo E marca impedimento Olha a posição Irregular Mas grande lança ali do goleiro na cobertura O goleiro Paulo Na equipe do 13 Maranhão Sai jogando com Alexandre Santana O 13 vem avançando Cachito Tocou para a Ceará Procura espaço O 13 vem avançando Marcelino Devolveu para a Ceará Faz a abertura na esquerda Marcelino Ganhou Levou Linha de fundo Vai pintar o cruzamento Tira a zaga Volta Marcos Vinicius Pressiona o 13 Sobrou o rebote Explode em cima da marcação Chaveirinho Tenta ali a ligação direta Buscando o Elton Felipe Resende Alexandre Santana Jogada aqui pela direita Melo Lance na entrada da Grandiara Tentou a sequência Melhor para a equipe do Botafogo Já estamos com 35 minutos Por enquanto 3 e 0 Botafogo também 0 É clássico paraibano Na Copa do Nordeste 2000 E 21 Lembrando que o atual campeão É a equipe do Ceará Ainda não temos nenhum time 100% classificado E nenhum 100% Eliminado nessa Copa do Nordeste Olha o Resende Levou Linha de fundo Tapa no meio Insiste Chega e rasga Zaga do jeito que dá Tem lateral aqui pela direita Vem avançando a equipe do 13 Chega firme ali Marcos Aurélio Recupera essa bola É instantes Finais de primeiro tempo Por aqui Por enquanto 0 a 0 Tsunami Toca atrás Vem trabalhando aqui pela esquerda E a árbitra E a árbitra já aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto 3 e 0 Botafogo também 0 É isso aí galera E o Botafogo já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando É temos aí Mais 45 minutos Um jogo bem equilibrado Um jogo bem equilibrado Não tivemos nenhuma grande chance Nem de um lado Nem de outro Olha o Botafogo Escapando pela esquerda De Tsunami Cruzou lá dentro A cabeçada Para o gol Passa com o perigo Chega e chega bem A equipe Do Botafogo Jogada lá pela esquerda O cruzamento A cabeçada foi firme Mas Estava sendo por cima do gol Apenas tiro de meta Estoura o goleirão do 13 Buscando o Júnior Fialho Ele tentou ajeitar Essa bola sobra aqui com o Cristiano Cristiano domina Limpa bem a marcação do primeiro Toca na frente Chaveirinho Não está com ela O Elton Dominou Pegou Meteu um belo passe Dentro da área A meia cobertura do 13 Resende Vem com a caçobra Sai jogando com o Ceará Ceará vem trabalhando aqui pela meia O tapa para o Júnior Fialho Bela jogada da equipe do 13 Em busca do gol Chega firme Para o Elite Tsunami Como sempre Faz o corte Aí na sequência Recupera a bola A equipe do 13 Júnior Dominou Tocou Bela bola Buscando o Ceará Sem goleirão Sai bem o Felipe Ventura E fica com a bola Mas acaba se precipitando ali na sequência O Marcelino Olha o 13 avançando Dominou Segurou Abriu Na direita Maranhão Tá com ela Tá com ela Tocou Os dois times Os dois times precisam E se teve a equipe do 13 Era pra fazer Era pra fazer Olha a escapada Olha a escapada Daqui eu vou mandar E daqui eu vou mandar pro gol Tentou se consagrar E apenas Tiro de meta Já cobrado Edson Esse vídeo lá em cima Essa bola sobra aqui Com o Cristiano E vem avançando Trazendo A equipe do Botafogo Pra ataque Marcos Vinícius Tá com ela Tocou na direita Fez um dois No capricho Belo lance Olha o Botafogo Pra fazer o gol da vitória Gol Do Botafogo Pra fazer o gol da vitória No finalzinho da partida É gol dele Já veria o nome da fera A jogada que começou lá atrás Veio avançando Pintou um dois curtinho O Xaverinho se movimentou Encheu o pé E mandou pro fundo do gol E agora aqui no canal Rodrigo Neme18 Você tem 13-0 Botafogo 1 É o 13 tem pouco Mais de 5 minutos Pra correr atrás desse empate O Botafogo Vai vencendo Vai chegando a 7 pontos Encostando ali Próximo Aos classificados As quartas de final Olha o perigo Jogada ali Pela direita Vem avançando 13 Dentro da área Salva Felipe Ventura Insiste a equipe do 13 Olha o perigo Rezende Abriu pra Maranhão Jogada lá pela direita Procura espaço Devolveu pra Maranhão Dentro da área Chega firme A cobertura O bate-rebate Chega rasgando Não consegue Se segura O Botafogo E a pressão do 13 Gilmar segurou Tocou Errou Passe Rasga Zaga Do Botafogo E final De partida É isso aí galera Fim de papo Por aqui 13-0 Botafogo 1 E é isso pessoal Mais um grande jogo Da Copa do Nordeste 2021 Clássico Por aqui Lembrando que ainda Teremos vários jogos Desta sexta rodada Por exemplo Segunda-feira Teremos Sampaio Correio Salgueiro Na terça CRB ABC E fechando a rodada Na quarta-feira Ceará E CSA Santa Cruz Esporte Beleza Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês Conferindo aí Os próximos jogos Do 13 E do Botafogo O 13 Joga fora de casa Contra o Vitória E o Botafogo Recebe a equipe Do Confiança Então é isso aí galera Um forte abraço A cada um de vocês Tamo junto Fiquem ligados aqui No canal E até mais O canal Rodrigo Rames 8 Aqui O melhor time É o seu Tchau